Virada contra o Red Bull Bragantino e Amistoso. Estreia do técnico Pepa e a avaliação dos jogadores agora na Cruzeiro Esportes com o comentarista Luciano da Casa. Então vamos lá na ação azul, muito importante, é a primeira entrevista do Paulo Pessolano num pós-jogo, ó perdão né, já é costume, do Pepa, depois de uma partida. Então essa é uma parte que eu gosto muito, eu acho que todos deveriam curtir também, pra entender a mentalidade do nosso professor, do nosso treinador, pra ver o que ele enxerga e onde que ele quer chegar. Aqui eu vou pegar pela ordem cronológica, a gente vai batendo alguns pontos aqui como sempre, beleza? Paulo, o Pepa né, ele falou muito aqui que foi um amistoso, mas com clima de jogo. Tanto na intensidade, o ambiente também foi bom, porque teve a torcida, inclusive ele até brincou que nunca foi tão xingado né, porque esse xingamento é pela própria torcida do Cruzeiro, que ele quis dizer ali que tava presente, mas que ele entende não foi uma crítica, pelo contrário. Ele fala que futebol é isso mesmo, futebol é paixão. Esse discurso eu gosto, porque não cobra razão da torcida, tá? Isso vale pra diretores, isso aí vale pros cartolas, isso vale pra jogadores, isso vale pra treinadores. Futebol é emoção, futebol é momento, o torcedor é apaixonado, o torcedor não é razão. O que você fez lá atrás, muito obrigado, a questão é o que você tá fazendo agora. Todo time grande, o profissional tem que carregar essa consciência. Se não concorda, é problema dele, então ele tem que caçar um time de menor expressão pra não sofrer essa pressão, ok? Então isso é muito bom, principalmente na hora que a pressão vier, aí o cara tem que ser profissional também pra saber absorver. Então isso é um ponto importante. Segundo, né, ele falou o seguinte, o que ele gostou da partida, que foi uma guerra no bom sentido, né? E falou que o futebol brasileiro é muito intenso, muito técnico, mas que pra jogar, todos os jogadores têm que estar no auge físico. Aí é o Luciano da Casa falando, eu concordo plenamente. Aquela história de jogador não corre mais, toca em mim que eu decido, pra começar que não existe nenhum grande craque, principalmente no cruzeiro. Hoje é um atleta profissional, esse cuidado do auge físico é fora de campo também, na alimentação, no descanso, no treinamento e por aí vai. Cada vez mais isso tá raro no futebol e tanto é que os jogadores que têm essa mentalidade profissional sobressaem aqui no Brasil e na Europa, né? Aí o que ele falou, pontos de melhoria, eu gosto disso, eu gosto de ouvir a crítica. Por quê? Sou pessimista? Não. É porque é aí que eu tenho a oportunidade de melhorar. O que ele enxergou pra desenvolver nesse time do cruzeiro? Que o cruzeiro tá com uma dificuldade na segunda bola, corre muito pra trás, olha que palavra-chave. Eu falei isso na transmissão. É, eu ia falar isso agora. Por mais que o cruzeiro não tenha tomado o gol, a marcação tá errada. Quem quer correr pra trás? O zagueiro corre de costa e o atacante de frente. É muito melhor pro atacante, que além dele ser mais habilidoso que um zagueiro, ele é mais veloz. Então a probabilidade dele ultrapassar o zagueiro é muito mais fácil. O zagueiro é o contrário, ele tem que estar de frente no espaço curto, não pode estar no mano a mano, justamente pra essas características de habilidade e velocidade do atacante não sobressair. Quando o sistema defensivo corre de costa, é a pior condição, é tudo que o adversário quer. Nós falamos isso durante a transmissão, coincidentemente, né, ou não, o Pepa também enxergou. Então eu já gostei. Não gosto daquele treinador que a torcida vê uma coisa, o cara fala outra. Então ele foi bem consciente, né. Aí uma pergunta interessante. Ele foi abordado o seguinte, Pepa, você estudou muita distância o cruzeiro. Agora você viu na prática aí, o que você achou? Bateu diferente, melhor ou pior? Ele falou que o estudo foi muito bem feito mesmo de longe e bateu com as expectativas mesmo. Ou seja, nenhuma desilusão de chegar aqui e ter algum choque de realidade. Então isso daí espero que seja verdade, né. Por quê? É uma pergunta também que a gente não pode ouvir algo diferente. A gente também tem que ter essa malícia, né. Nunca o cara vai chegar e falar assim, ah, velho, eu achava que os caras eram muito melhores, esses caras é lento. Ainda mais um treinador que está chegando na parte motivacional, ele tem que ter essa injeção de ânimo nos atletas. Não tem jeito dele falar diferente, por isso que eu reforço a frase. Eu espero que realmente seja verdade esse sentimento que ele disse que estava tendo, né. Aí, uma outra coisa que ele falou, Diogo, aí bate também com a nossa visão. Não estou sendo oportunista, não estou pegando carona. Quem acompanha a transmissão com a Cruzeiro Esporte viu. Ele falou o seguinte, na recomposição de bola, a segunda bola sempre era do adversário. Ou seja, a zaga rebate, os volantes têm que pegar essa bola, têm que proteger. Sempre dava no pé do Red Bull. E a parte que nós falamos aqui, ó, ele falou que o Cruzeiro tem que fechar melhor os espaços sem a bola. Eu usei o termo que o Cruzeiro está jogando muito espaçado. É a mesma coisa falando de uma forma diferente. Então, também coincidiu com a visão do jogo do Pepa. Que bom que ele viu isso para poder fazer essas correções durante o treinamento, né. E outra coisa que ele elogiou é o caráter da equipe, que os jogadores se entregaram e competiram bastante, é verdade. Teve até princípio de confusão. Nós até falamos aqui que algumas faltas foram desnecessárias, que pode machucar, vai ter um campeonato brasileiro. O Cruzeiro, em alguns momentos, competiu bastante. Mas essa competição, para mim, ficou mais na turma do segundo tempo, tá. A turma do primeiro tempo, para mim, decepcionou em termos de caráter, que é o termo que ele usou. Eu uso o termo postura. Quando a parte técnica não está sobressaindo, essa aí é normal. Isso aí é fase. Mas a parte de entrega, a parte de ânimo, a parte de raça, a parte de vontade, tem que sair. E ela tem que sair principalmente quando a parte técnica está com deficiência. Aí você tem que trabalhar dobrado para você suprir essa fragilidade que você está tendo na partida. Então, é uma coisa que tem que ser bem trabalhada aí no Cruzeiro. No todo, agora, encerro a participação do Pepo e falo o que eu achei do jogo. É um amistoso válido. Hoje, o Red Bull Bragantino, ele sim tem uma segurança, que é o que o Cruzeiro quer. Qual que é o objetivo? Com certeza, né, mesmo sem ver todo o elenco da Série A, eu te falo que o Red Bull não cai. Ele é um adversário que já vem com o trabalho estruturado. É meio de tabela para cima. Não pega um G4 também, mas ele vai brigar mais do meio para cima do que para o meio para baixo. Então, foi uma boa referência para o Cruzeiro. E esse é o objetivo para esse ano de 2023. Infelizmente, né, a camisa do Cruzeiro não permite a gente estar nessa situação, mas ela tem que ser temporária. Um resultado positivo no ano é ter essa, entre aspas, essa zona de conforto na competição. O Cruzeiro e o torcedor, e nós estamos alinhados do discurso, não queremos nem a Libertadores. Estamos longe disso. Mas a única coisa que o torcedor pede é a competitividade no sentido de, pelo menos, não vamos fazer um campeonato emocionante em termos de Z4. Que é o que o Bragantino, com toda certeza, vai disputar e vai brigar ali uma posição intermediária da tabela. Então, esse é o parâmetro do Cruzeiro. Então, o que nós vimos também? Por mais que a gente critica o Cruzeiro, com justiça e é para o bem para querer melhorar, nós vimos um adversário também que não mostrou nada demais. Não é menosprezando o Red Bull, pelo contrário, já elogiei bastante. Mas é mostrando o quê? O Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo que teve uma fragilidade, o que facilitou para o Red Bull, foi o que o Pepa falou e nós falamos na transmissão. A facilidade de entrar no sistema defensivo do Cruzeiro. Aí eu usei várias vezes aquele termo que a gente aqui do Cruzeiro Esporte é acostumado. O Mano Menezes falava isso. O time tem que saber sofrer. E o que é isso? Tem que aguentar a pressão. No primeiro tempo, Red Bull chegou gol. No segundo tempo, chegou gol. Ele não ficou cozinhando, costurando. Toda vez, três passes rápidos, estava na cara do Rafael Cabral, que fez duas defesas no primeiro tempo. Fantástica. Em contrapartida, o que o Cruzeiro fazia? Tinha a posse de bola, tocava pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Não é falta de criatividade, mas quando o sistema defensivo está bem encaixado, a gente tem que ficar trocando essa bola mesmo para balançar, movimentar a zaga para o espaço desaparecer. Ou seja, o Cruzeiro precisa ficar construindo a jogada com paciência. Ao contrário, não. O Bragantino, com muita facilidade, infiltrava. Mas o lado bom, para fechar, é que o Pepa também enxergou essa deficiência do time passado, a segunda bola frágil, e vai dar tempo aí de consertar. Então, boa sorte, Pepa. Seja bem-vindo. Tem muito trabalho pela frente, mas que você, junto com a Nação Azul, nós conseguimos conquistar os objetivos.